Fala pessoal, beleza? Aqui é o Trio de Demonstras Pessoal, eu vou trazer o resultado do BJ Stars 10 para ter fio que aconteceu, acabou de terminar agora aconteceu hoje, né? Devim 2 acabou de terminar agora eu vou trazer os resultados tanto do GP como das outras casadas, então, bora lá Pessoal, para ficar mais fácil eu trouxe aqui anotado, certo? Vamos lá, a primeira luta foi o João Rocha contra o Lucas Maquinê o João Rocha venceu por finalização a segunda luta foi a primeira luta do GP, né? foi o Mika contra o Otávio Nalat cara, luta bastante movimentada foi uma luta bastante esperada pelo público o Mika venceu por 4x0 nos pontos, o Otávio Nalat certo? cara, foi uma luta muito boa, o Mika, pô cara muito forte, o Tatá também o Otávio Nalat, né? Mas acabou que quem venceu foi o Mika, tá bom? a terceira luta foi entre Victor Hugo contra o Anderson Ferreira o Victor Hugo venceu por 9x0 a quarta luta foi o Cainan versus o Vinicius Liberati o Cainan finalizou nas costas a quinta luta foi o Maurício Oliveira versus o Ciborgue o Maurício venceu por 2x0 pô, o Ciborgue, uma lenda não tenho o que falar foi se testar aí mas acabou perdendo essa luta para o Maurício por 2x0 a sexta luta foi o Patrick Gaudi contra o Adam Harsinich o Adam finalizou o Patrick nas costas foi uma luta bastante assim, porque tipo ele dominou muito o Gaudi, tá ligado? e conseguiu essa finalização cara, realmente nessa luta o Adam Harsinich sabe que ele é polonês ele venceu o brasileiro, né? que foi o Patrick Gaudi na sétima luta foi o Gutenberg Pereira contra o Devion Johnson, certo? o Daniel venceu por pontos, certo? o Devion venceu por pontos o Gutenberg Pereira também foi um bate porque, pô o Gutenberg era um dos favoritos e já saia assim na primeira luta foi estranho mas o Devion Johnson ganhou essa luta a oitava luta foi o Felipe Andrew contra o Pedro Lucas o Felipe venceu na decisão dos árbitros certo? a nona luta foi o Eric Muniz contra o Guilherme Lambartucci o Eric, pô essa luta foi uma das mais lutas do evento pela finalização pelo armulado vovador que o Eric Muniz aplicou no final da luta o cara levantou ele deu o armulado vovador pegou certinho certo? aí teve, ó aí essa aqui foi a primeira luta, né? os cabeamentos aí os campeões já foram para as cortes de final que foi o Kainan contra o Mika cara essa foi a outra polêmica que o que o o Kainan foi classificado e o Mika ganhou que o Kainan pô, ele estava na posição que o Mika pegou uma botinha mas ele pegou você não pode jogar a perna a sua perna de dentro pra fora você pode mas de fora pra dentro por cima da coxa do aniversário cruzando por dentro a virilha não pode então até machucou um pouco o joelho do Mika, né? teve até o visto ele não voltar mas ela acabou voltando mas aí tipo nesse caso o Kainan foi classificado e o Mika passou, né? aí teve a outra quarta de final que foi o Vitor Hugo contra o Maurício Oliveira certo? o Vitor Hugo venceu na decisão do árbitro nessa luta certo? o Vitor Hugo venceu na decisão do árbitro nessa luta, né? foi uma batida movimentada mas acabou que o Vitor venceu aí teve a outra quarta de final que foi o Adam Hasini contra o Felipe Endrio cara foi uma luta bastante parada porque teve a luta deles, né? que tipo deu uma reviravolta o Felipe tava ganhando de boa vantagem e o Adrio conseguiu reverter a peraí que o lápis caiu aí nessa luta o o o Hadini como é o nome dele? cara, o nome é difícil Adam Hasini reverteu a luta e conseguiu vencer o o Felipe Endrio mas dessa vez o Felipe Endrio venceu a revanche ele venceu por 3x0 uma passagem muito, muito técnica ele venceu essa luta certo? aí a outra quarta de final foi o Dave Johnson contra o Eric Muniz o Eric Muniz venceu por 6x2 aí beleza quarta de final vamos pra a CM foi o Micah contra o Felipe Endrio o Micah teve aquela 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 chance dele não voltar para a letração no joelho mas o cara foi guerreiro voltou mas ela acabou perdendo para o Felipe Endrio por 3x0 na passagem de guarda o Felipe Endrio ganhou aí teve a outra CM que foi Vitor Hugo contra o Eric Muniz onde o Eric Muniz venceu por uma vantagem foi uma luta bastante acirrada também foi no detalhe cara, luta de alto nível é muito no detalhe mas dessa aqui o Eric Muniz passou aí ficou Eric Muniz contra o Felipe Endrio na final aí fomos para a luta casada teve uma feminina e uma masculina a feminina foi a Amanda Hennig contra a Ingrid Alves a Ingrid venceu por finalização foi uma luta bastante movimentada também uma guerra mas a Ingrid venceu por finalização aí teve também a próxima luta casada que foi a mais esperada assim entre as duas casadas que foi o Ice Blue o Rap contra o Alexandre Godoy cara, foi uma luta bastante acirrada o Ice Blue já conseguiu uma raspagem ficou 2x0 mas aí o o Alexandre Godoy fez a oposição uma movimentação que já pegou nas costas aí o Danilo fechou a cadeia ela ficou meio difícil para sair o Ice Blue defendendo certinho o pescoço isso aí que acabou e o Alexandre venceu por 4x2 o Ice Blue nessa luta certo teve a final do GP entre Felipe Endrio e Eric Muniz cara, foi uma luta bastante acirrada cara, no detalhe toda hora um passava a frente do outro se você piscasse você perdia tanto que o Eric Muniz foi campeão e ganhou os 200 mil reais e o cinturão por uma vantagem pra vocês terem a noção beleza? então pessoal esse foi um evento muito bom o BG Estatário parabéns cada evento melhorando mais se no próximo evento quiser me dar um pay per view aí de graça tamo aí mas tirando a brincadeira mas se quiser dar tô falando sério beleza? então ó mas foi um evento bom certo? um evento bacana é bom ver o Jiu Jitsu tá dando uma premiação tão grande como essa valorizando os atletas tá bom? espero que tenham gostado do vídeo lembrando se inscreve no canal ativa o sininho muito importante fortalece muito o canal também aqui nas minhas redes sociais Instagram, Facebook tá tudo aqui beleza? e é isso aí galera tamo junto US! tchau! 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 tchau!